Olá, meu nome é Thalita Braga, sou doutoranda do PPGOM em Rio e o meu trabalho tem por título A avaliação do perfil de teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante da farinha da coroa do abacaxi caracterizada por UPC-MS. O abacaxi é uma fruta tropical muito consumida e utilizada fortemente nesses alimentos. Essa grande utilização gera uma grande quantidade de resíduos, compreendendo principalmente da casca, o bagaço e a coroa do abacaxi, que corresponde a cerca de 14% da fruta. Esses resíduos possuem um grande potencial bioativo e tecnológico, contudo a coroa do abacaxi ainda é pouco estudada. Com isso, o objetivo do meu trabalho foi avaliar o teor de flavonoides e compostos fenólicos e o perfil de compostos fenólicos da farinha da coroa de abacaxi por ferramentas metabolômicas. A farinha da coroa de abacaxi foi produzida a partir de coroas obtidas em hortifrutis e essa farinha foi utilizada para a realização de algumas extrações, utilizando etanol 80% e metanol 80%. Além disso, foi realizada a extração dos compostos fenólicos livres e ligados a partir da hidrólise ácida e a alcalina dos seus félites. Esses extratos foram avaliados no leitor de microplaca para determinar o teor de compostos fenólicos totais e flavonoides e também a atividade antioxidante pelo método de ouro, que dê o pH. Os extratos ainda foram avaliados quanto ao seu perfil de compostos fenólicos no UPLC-MSE e os dados foram tratados no software Progenesis. Em geral, os extratos ligados apresentaram o maior teor de compostos fenólicos e o maior teor de flavonoides do que os extratos livres. Não houve grande diferença entre o extrato metanólico e etanólico. Essa característica também foi observada na atividade antioxidante, onde os extratos ligados apresentaram uma atividade antioxidante bem superior aos extratos livres. Mas, no geral, a farinha da coroa de abacaxi apresentou uma alta atividade antioxidante e um alto teor de compostos fenólicos. Isso se deve ao alto teor de fibras já caracterizado em estudos prévios dessa farinha. E, após a extração com a hidrólise ácida e alcalina, após ter ocorrido a liberação de diversos compostos, favorecendo o aumento da atividade antioxidante. Em relação ao perfil dos compostos fenólicos analisados, a farinha apresentou 177 compostos fenólicos tentativamente identificados, onde a maioria estava na sua forma ligada. A classe fenólica que estava em maior abundância foi os ácidos fenólicos, contudo, os flavonoides foram os fenólicos com maior número de identificação. E ainda destacamos aqui a presença de algumas lignanas. O etanol foi um solvente tão efetivo quanto o etanol. Em relação aos extratos ligados e livres, 14 compostos fenólicos estavam presentes em ambos os extratos. E, aqui nesta tabela, a gente pode ver alguns compostos que já foram identificados em outros resíduos. Em relação aos flavonoides, há uma grande quantidade de flavonoides entre os mais abundantes, onde o flavonoide mais abundante, tanto do extrato ligado e livre, foi a dardizina. Além disso, 10 lignanas também foram identificadas, contudo, não estavam entre os mais abundantes. Como conclusão, a PCF mostrou uma importante atividade antioxidante, um interessante perfil de flavonoides e de compostos fenólicos, e uma riga quantidade de compostos bioativos, mostrando um grande potencial de uso e contribuindo para a redução e valorização desses resíduos. das referências e muito obrigada.